Vamos para o sul do estado agora? Uma rua foi interditada em Criciúma após o asfalto ceder. A Defesa Civil isolou o local, está orientando os motoristas a pegarem algumas rotas alternativas. Mas vamos para lá conversar com a Manu para saber se essa rua já foi liberada, como é que está a situação neste momento. E aí Manu, conta para a gente, bom dia. Oi Maria, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Já foi interditada, interditada agora há pouco, como a gente vê. Essa aqui é a rua Manuel Serafim Inácio, fica no Rio Maina, que faz ligação da Avenida dos Imigrantes, que é a principal via aqui do bairro. Mas também essa rua aqui, que é uma rua extensa, ela faz ligação à UPA 24 horas. Então tem muita movimentação de veículos e também de ambulâncias. Essa parte que a gente vê ali, o pessoal da CASAM já esteve hoje pela manhã, a Defesa Civil também fazendo os reparos, né? Essas duas partes que a gente vê, que tem a parte de pedras, acabou cedendo ontem, por volta das 8h30 da noite. Então teve que ser interditado, até porque, como vou pedir para o Isaac mostrar aqui, é uma rua que as residências são muito próximas aqui da rua. Mas segundo a Defesa Civil, não teve risco para nenhuma das residências, nenhuma das propriedades aqui. Eles isolaram por questão de segurança mesmo. Eu vou chamar agora um vídeo do Fred Gomes, que é o diretor da Defesa Civil aqui de Criciúma, e ele fala um pouquinho o que pode ter acontecido para que o asfalto tivesse cedido ontem à noite. Vamos acompanhar. O asfalto cedeu proveniente de um encanamento da CASAM que passa no local. São canos de 50 milímetros. De pronta, a CASAM nos atendeu já hoje pela manhã e foi identificada uma rachadura, já foi feito o reparo e agora a gente está finalizando a parte do asfalto para poder voltar a circular os veículos ali. Então, provavelmente hoje, mais tarde, até o meio da tarde, o problema já vai estar resolvido e o trânsito já vai estar liberado. Bom, e acabou sendo liberado um pouquinho antes do previsto, né? Então, o pessoal que trafega por aqui já pode vir tranquilo, não precisa mais pegar a rota alternativa, como falei. A gente vê, os carros já estão passando. Vou pedir para o Isaac fazer mais umas imagens. Então, lá acima a gente vê a Avenida dos Imigrantes, que é a principal via aqui do Rio Mano. Então, praticamente todos os moradores aqui do distrito do Rio Mano passam em algum momento ali na Avenida dos Imigrantes. E aqui é bem o início, digamos, né? Quem sai da avenida e vai em direção à UPA 24 horas passa aqui por esse trecho. A gente vê que alguns ainda ficam, alguns veículos, né? Motoristas ficam desconfiados de passar aqui, mas já está tudo liberado. Só depois eles vão arrumar aqui a parte do asfalto, mas já está tudo liberado aqui nesse trecho. Volto com vocês. Peace.